Lembrando que a palavra aqui da BAM tem a origem do Tupi-Guarani. Aqui da BAM significa entre rios. Interessante, né? Mas aqui em Cachoeiro nós temos o bairro aqui da BAM. Um bairro muito querido aqui da população, que é o destino de hoje do nosso passeio. Passeando com o Dourado pelas ruas de Cachoeiro de Itapimirim. Vamos passar pelo centro, né? Claro, para poder pegar lá o bairro aqui da BAM. Vocês, de vez em quando, notam que tem uns reflexos aí na imagem? É porque estamos gravando através do vidro do carro, né? Para a brisa do carro. Então, à medida que o sol pega o vidro, dá reflexo e tal. Estamos atravessando agora a ponte municipal com direção ao bairro aqui da BAM. Vamos passar pelo centro e subir ali o bairro aqui da BAM. Enquanto isso, você vai curtindo aí o centro da cidade de Cachoeiro. Hoje estamos gravando esse vídeo agora no domingo, dia 26 de março de 2023. O dia está assim, ó. Eu gosto de gravar e de fazer lives e tudo mais aos domingos. Porque é mais tranquilo o trânsito, né? A gente não fica agarrado aí no trânsito muito. Não tem muito carro, né? Então a cidade fica limpa. Olha aí. Está vendo o reflexo aí, ó? É porque o sol bate no vidro e no para-brisa do carro e reflete o painel. Aí quando dá o reflexo do painel, a câmera pega. Praça Jerônimo Monteiro, centro de Cachoeiro de Itapimirim. À esquerda aí o Correios. À direita, logo aqui na frente. Vamos ter aí a sede da Rádio Tribuna FM, onde eu atuei lá durante 15 anos. Como locutor, apresentador de programa, canal livre. Agora não estou mais. Agora estou aqui na internet, né? Com vocês. Sempre batendo papo. Dei minha parcela lá na Rádio Tribuna. Também deixei uma parcela lá na Rádio Cachoeiro. Essa foi antes. E a última parcela que eu pude deixar na comunicação. Onde atuei por muitos anos. Foi na 107 FM. Onde fiquei mais 9 ou 10 anos. Então aí estão as imagens para vocês acompanharem. Vou abrir o sinal. Vamos lá. Correios. Vai passar em frente a Rádio Tribuna FM. Aí. À direita aí. Pronto. Passou. Vamos em direção à Avenida Beira Rio. Cachoeiro de Itapimirim. Grande abraço a todos os espectadores que mandam mensagens. Escrevem. Colocam lá toda a sua paixão por Cachoeiro de Itapimirim. Falando. Meu Deus. Como eu gosto dessa cidade. Como eu adoro ver essas imagens. E nós sempre estamos mostrando as imagens. Olha a pão de ferro aí. Vamos passar por baixo. Nós sempre estamos mostrando as imagens de Cachoeiro de Itapimirim. Para que você se atualize. Saiba como está a cidade no momento. O que está mudando. O que permanece. Olha aí. Muita gente saiu daqui. Não tinha essa avenida. Avenida Beira Rio. Aqui era tudo água. Agora existe essa avenida. Existem todos esses prédios aí. Que muita gente também que saiu daqui. Não conheceu. Vamos nós aqui. Agora o bairro Itaban é um bairro bem antigo. Talvez não tenha mudado muito. Os moradores lá são tradicionais. Eles vão ficando. As pessoas não mudam muito não. Aliás o bairro Itaban. O bairro Amarelo. Baiminas. Coronel Borges. São bairros antigos. São os primeiros. Ilha da Luz. São os primeiros bairros que surgiram aqui em Cachoeira de Itapemirim. Fica aqui ao sul do Estado do Espírito Santo. E desses bairros surgiram os outros. Tipo o BNH. IBC. O IBC é um bairro novo. Novo assim. Em relação aos outros. O bairro IBC surgiu. Criaram lá um loteamento. Venderam as casas e tal. E as pessoas foram morando lá. E o bairro foi crescendo. O BNH é a mesma coisa. Aí depois vieram os outros. Rui Pinto. Bandeira. Por aí fora. Rodando pela Avenida Beira Rio. Aí. Entramos à direita aqui. Para pegar a Samuel Levi. Tá. Olha o bairro aqui da Banda em cima. É lá que a gente vai. Atravessando mais uma ponte aqui. Naquele bairro lá em frente. É aí que nós vamos. Virei à direita para poder pegar a Samuel Levi. E vou virar à esquerda. Logo ali na frente. Para subir em direção à Praça da Bandeira. O bairro aqui da Banda é muito querido aqui em Cachoeiro. É um bairro muito querido. As pessoas. Lá que principalmente saíam as escolas de samba. Desciam de lá. Não é? É um bairro muito alegre. Muita gente feliz. Bairro aqui da Banda. Cachoeiro de Itapimirim. Você que foi morador do bairro aqui da Banda. Você que é morador do bairro aqui da Banda. Você que está acompanhando aí. Quanta gente que já saiu daqui de Cachoeiro. Que foi morador do bairro. Vou subir aqui. Dá à esquerda aqui. Quanta gente que saiu de Cachoeiro. Foi morador do bairro aqui da Banda. E agora está matando saudade. Tem gente que chora. É muito legal, tá? A gente fica muito emocionado em saber que você. Acompanhando aí. As reportagens. As filmagens daqui da TV Cachoeiro. Você emociona esse ponto. Sentir dor no coração. Saiba que nós fazemos esses vídeos. Justamente para você não apagar essa chama. Não esquecer suas origens. Quando não é a sua. De seus pais. Seus avós. Tem que ficar registrado. Nós estamos deixando aí esse documento. Para que você... Nós não apagamos esses vídeos. Os vídeos ficam aí. Você pode copiar. Salvar. Fazer o que você quiser. Tá bom? Aqui ninguém vai dar strike. Ninguém. Ninguém vai denunciar. Ninguém. Direito cultural. Olha aí. Você está vendo que eu não estou colocando nada aí no vídeo? Não estou colocando nenhuma marca. Não estou colocando nada. O bairro não é meu. A imagem é minha? Não. É nossa. Pode usar. Olha aí. Subindo aqui. A praça da bandeira. Não use com intenção de denegrir o local. Tá? Aí eu vou mandar tirar a imagem. Tá bom? Eu tenho direito sobre ela. Então eu posso fazer isso. Mas não farei isso de forma alguma se você usar para o bem. Se você quiser usar as imagens aí que estou gerando. Pode usar desde que não vá falar mal, né? Usar a imagem para denegrir nem o bairro nem ninguém. E nem para a política também. Não pode ser usado para essas coisas não. Olha bem. Estamos no bairro que tá bom. Aí. Cheguei aqui no bairro. Vamos rodar devagar aqui. Vamos aí. Rodando aqui o bairro Kidabã. Vai recordando aí pessoal. Passando bem devagar aqui. Olha que céu bonito que está hoje também, né? Rodando bem devagar aqui pelo bairro Kidabã. Olha aí. Vamos lá. Bairro Kidabã. Cachoeiro de Itapemirim. Essa é a Praça Elisa Imperial? Se não é essa, é a da frente. Uma é a Praça da Bandeira e outra é a Praça Elisa Imperial. Eu acho que é mesmo, né? Eu fiquei meio em dúvida aqui. Eu vou pegar meu amigo Rubens Ferreira. Rubinho do Detran. Para andar comigo aqui qualquer hora. Para a gente explicar direitinho aqui. O bairro, né? Esse bairro aqui eu frequento ele há muitos anos. Todos nós de Cachoeiro sempre sobem aqui para conversar. E agora tinha um tempão que eu não vim aqui, tá? A última vez que eu estive aqui fazendo imagens aqui no bairro Kidabã foi em julho de 2020. É porque depois veio pandemia e aquela coisa. Aí é julho de 2020. A gente esteve aqui no bairro Kidabã. Eu estou vendo isso porque apareceu no Google ali. É escrito que tem um... Umas imagens que eu gerei aqui no bairro Kidabã em julho de 2020. Rodando a pracinha aqui. Vamos lá. Agora em direção a outra praça da Bandeira, né? Lá onde tem a igreja. Vamos reto aqui. O bairro Kidabã é o bairro do meu amigo Rubens Ferreira, da Rosana. É de tantos amigos, né? Do Elian Pessanha. Turma toda verinha. A turma toda aí que mora... Moro morou aqui no bairro Kidabã, que não esquece, né? Esse bairro do Chegado. Turma toda aí que é aqui de cima. Aqui sempre tem um bom sambinha, um bom pagode. Uma turma muito feliz. São moradores aqui do bairro Kidabã. Também é um bairro de gente importante aqui na música, né? Como os Telemar. Enfim, muita gente, né? Muitos nomes aqui. Não só da música do Espírito Santo, como o que se projetou aí. Pelo Brasil afora. Tem origens aqui no bairro Kidabã. Em Cachoeiro de Itapemirim. Olha aqui nesse local, exatamente aqui, ó. Começou a rádio Kidabã. Eu tive o prazer de fazer o primeiro jingle. Do lançamento dessa rádio. Depois essa rádio virou rádio diocesana, né? Ela depois trocou de nome de Kidabã para diocesana. É uma rádio da igreja aí. Mas ela começou como rádio Kidabã. E ela existe. Está no ar até hoje. Era a rádio que nosso amigo Raul Silva participava aí, fazia programas, né? Nosso querido amigo Raul Silva. Aí o Rubens mora por aí, ó. Passei pela casa dele, ó. Ele não me viu. Não está sabendo que eu estou aqui. Eu venho escondido. Não falo nada, né? Está certo. Tem o Saminha rodando ali, ó. Mas hoje eu não vou parar, não. Porque a gente vai parar só para fazer uma matéria. Com a turma fazendo um pagode aqui. Vou combinar com o meu amigo Rubinho. Para a gente fazer um pagode especial. Vou fazer uma live aqui. Só com a turma aí. Num pagode especial aqui para a TV Cachoeira. Olha a igreja aí, ó. Bonito, hein? Vamos em frente aqui. Ah, acho que não. Acho que eu vou... Pera aí. Vou voltar aqui um pouquinho. É... Vou descer aqui à direita. Vai mostrar uma rua legal aqui para você. Vamos lá. Descendo aqui. Aí, aí. Olha aí. Mais uma rua aqui do bairro Aquitaban. Você está em contato com Passeios com Dourado. Pelo bairro Aquitaban. Hoje, né? Estamos aqui passeando no bairro Aquitaban para as pessoas que amam o Cachoeiro, que gostam de Cachoeiro, que são pessoas de qualquer estado do Brasil ou qualquer país. Ou brasileiros que estão fora aí do Brasil. São milhares de brasileiros que residem fora do Brasil, mas que amam o nosso país. Adoram a nossa cidade, Cachoeiro também, nosso estado, não é? E pessoas de tudo que é parte, né? A gente tem seguidor e telespectador em São Paulo, Santa Catarina, enfim, no Brasil inteiro. Bahia, Minas Gerais. E que, às vezes, nem são capixabas, mas gostam de acompanhar nosso trabalho. Gostam de ver aí as imagens das ruas aí de nossa cidade. Conhecer bem tranquilamente mais uma cidade, né? E é o que estamos fazendo. Mostrando o Cachoeiro de Itapimirim. Mostrando essa cidade aqui. Mas por que Cachoeiro de Itapimirim é uma terra tão querida? É uma terra de muitos nomes famosos, né? Cachoeiro é chamada de capital secreta do mundo. Mas por quê? Porque daqui surgiram muitos nomes, né? Importantes. Da música, do cinema, das artes, da literatura. É terra de Rubem Braga, terra de Roberto Carlos, terra de Dalene Glória, terra de Gesso Aladão, terra de Carlos Imperial. E vai por aí afora. É muita gente, é muita gente, é muita gente. É muita gente. Essas pessoas se destacaram no mundo, no Brasil e no mundo. E o destaque deles foi muito grande. E aí projetou essa cidade de Cachoeiro de Itapimirim. E eu que sou morador daqui. Nunca saí daqui. Tenho muita honra em sempre ter morado aqui. Nascido aqui. Então eu gosto de ficar mostrando para todos vocês, não deixando que se esqueçam. Porque a distância faz a pessoa esquecer, tá? A distância, a pessoa esquece até familiar. Imagina uma cidade, um local assim. A pessoa acaba esquecendo. Aí nós estamos aqui para sempre estar alimentando a chama. Sempre, 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 sempre. Confirme aí com você, tá? Pode deixar que dependendo da TV Cachoeiro, você não vai se esquecer da cidade. Ah, eu estou há 40 anos morando fora, no Rio, São Paulo, sei lá onde, qualquer lugar. Portugal, em Nova York, seja lá onde for. Mas eu sei que seu amor está aqui em Cachoeiro. Eu sei que seu coração está aqui. Então, eu vou sempre mostrar as imagens aqui para vocês. E uma hora passa no seu bairro. Uma hora passa no bairro de uma pessoa que você conhece. Aí você fala, poxa, olha ali a casa de fulano. Olha a casa que eu nasci. Olha a casa que você... Aí, nessa rua aí, eu brincava quando era criança. E muita gente que não é daqui, gosta também de ficar vendo essas histórias. Isso aqui dá medo, ó. Se eu descer direto aqui, ó. Eu vou cair lá embaixo na escadaria, ó. Tem que virar aqui com todo cuidado, a direita aqui, ó. Olha lá, olha lá o... O cara descer distraído aí. Vira para cá, rapaz. Vamos lá. Agora a gente vai sair, se eu descer aqui direto, se eu descesse, né? No bairro Novo Parque. Mas eu não vou não. Vou virar para voltar para o bairro da Manca. Tem muita rua aqui. E até para mim, que sou morador aqui de Cachoeiro, que estou sempre andando para cá e para lá, vejo coisas novas aqui. Hoje, por exemplo, vou passar aqui em um local aqui que dificilmente eu passava, né? Uma rua que eu sempre não entrava e ia direto. E hoje eu vou entrar. Com certeza eu vou ver coisas novas aí nessa rua, porque tem muito tempo que eu não entro aí. Olha o reflexo aí no vidro, né? Solta fora. Quando eu descer aqui, ó. Vira aqui a direita que tem uma curva bem fechada. Olha aí. Aí, chegando ali, ó. Eu vou virar para a esquerda, tá vendo? Sai no novo parque. Agora eu vou reto aqui. Vou direto aqui, que eu vou sair de novo lá em cima, né? No bairro aqui da Manca. Só para ver se tem alguma novidade nessa rua. Eu tenho muito tempo que eu não passo aí. Então vamos lá. Bairro aqui da Manca. Cachoeiro do Tapimirim, meus amigos. Vocês estão passeando com o Dourado pelo bairro aqui da Manca. Aqui em Cachoeiro. Cachoeiro sul do estado do Espírito Santo Brasil. Céu maravilhoso. Esse azul aí você não vê em outro lugar. Aqui o azul é mais bonito. Olha aí. Vamos ver se tem alguma coisa nova aqui. Muitos anos que eu não passo por aqui, hein? No mínimo uns 10 anos ou mais. Vamos ver aí. Por enquanto está normal. Olha aí. Olha aí. Essa edificação da esquerda aí, para mim, é nova. Essas edificações aí, ó. Não estava vendo. Olha mais aí também, ó. Olha essa área aqui, ó. Legal. Tem um ginásio aqui também, né? Agora. Aí, ó. É novo. Aqui para mim é novo. Está vendo? Então você que mora fora, fica... Poxa, olha o que fizeram ali naquela rua. Aquela rua ali era diferente. Olha aí. Está vendo só? Olha que ginásio novo aqui, ó. Para mim é novo. Não é novo o que fez semana passada. Mas assim, tem um... Tem um tempo, mas eu não passo aqui há muito tempo. Não conhecia. Vamos lá. Estou saindo exatamente onde eu comecei... A entrar aqui no bairro Kidaban. Vocês vão notar agora já, já. E as pessoas que já moraram aqui, que conhecem o bairro, são moradores daqui que estão acompanhando a live. Nos comentários, podem ir colocando aí o nome das ruas, né? Você que sabe, né? Você é morador. Comentem à vontade. Coloquem bastante comentários. Vou ler todos os comentários. Tudo que vocês escreverem, eu vou ler. Está bom? Aí, ó. Aqui que eu cheguei, ó. Agora eu vou virar para a esquerda, ó. É justamente aqui que eu subi ali. Cheguei no bairro. Está vendo? Agora eu viro para a direita para descer exatamente onde eu comecei a ver o bairro aqui. O bairro Kidaban. Essa descida aqui é bem legal. Aproveite. Vamos aproveitar. Olha cachoeiro. Você vai ver uma visão aqui de cachoeiro muito legal. Olha aí. Vou descer bem devagar para você curtir aí essa imagem de cachoeiro de Itapimirim. É esse ângulo aqui da nossa cidade de cachoeiro de Itapimirim. Pode se emocionar. Curta aí com a gente. Estamos descendo em direção. Ali é o bairro Ferroviários. Olha aí. Olha cachoeiro. Show. Está vendo? Essas edificações aqui são todas as originais. Ninguém mudou nada. Está do jeito que você deixou. Olha lá. Bairro Ferroviários. Em cachoeiro de Itapimirim. Aqui houve mudanças. Está vendo? Inclusive no trânsito, né? A esquerda aí. Nós vamos sair na Ponte de Ferro, mas não posso girar. É contra a mão. Desço aqui para a rua Pinheiro Júnior. É a rua do Tiro de Guerra. Você lembra, né? Claro que lembra. Rua Bonita. Olha aí. Ali tem a ponte que vai sair na tribuna. FM. Mas nós não vamos entrar. O sinal fechou, mas abre rápido. Porque aqui tem pouco trânsito. Você vê que quase não vê carros aqui. É porque essa filmagem está sendo feita num domingo. Mas aqui fica lotado de veículos, né? Rua Pinheiro Júnior. Cachoeiro de Itapimirim. Vamos lá. A esquerda é o Tiro de Guerra. Na época que eu servia a TV 220. Agora mudou. Mudou o número. Ok, meus amigos. Muito obrigado a todos. Comentem bastante aí. Façam, escrevam seus comentários. Curtam. Dêem like. Se inscrevam no canal. Cliquem no Amei. Participem ativamente das reportagens, das matérias. Aqui da sua TV Cachoeiro. Estamos fazendo essas matérias para você. Para você recordar. Para você ficar sempre em dia com tudo que acontece aqui. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.